Para sua joaninha, comece pela base. A base será referência para o tamanho do corpo, ok? Nós temos aqui um duplê alternado, 6 polegadas na cor verde e 4 polegadas e meio na cor verde claro. Para começar a sua guirlanda, dê um laço no início da sua linha. Conforme você já aprendeu no nosso vídeo de guirlanda de duplê alternado. Amarre o primeiro duplê na linha. Amarre agora o segundo duplê. Coloque um total de 36 dupletes na sua guirlanda. Repare que a sua guirlanda está fazendo uma curva, porque os balões de dentro são menores do que os balões do lado de fora. Após amarrar o seu último duplê, corte a sua linha deixando um pedaço para fechar a sua guirlanda. Encaixe a linha por dentro do laço feito inicialmente. E feche a sua guirlanda. E feche a sua guirlanda. Para fazer o corpo da joaninha, infle um balão de 3 pés e esvazie completamente. E dentro deste, do lado oposto ao bico, amarre um ponto de conexão. A técnica ponto de conexão encontra-se na parte de técnicas do nosso website. Infle completamente o seu balão de 3 pés. Apoie ele sobre o jardim onde a joaninha ficará sentada. Para saber a medida exata que este ficará, basta você olhar nesta direção, ou seja, exatamente no bico do balão, e esvaziar ele... ...até que você consiga enxergar todos os balões verde escuro e não consiga enxergar os balões verde claro. Repare só, se eu olhar nesta direção, eu consigo ver os balões verde claro. Mas se eu olhar exatamente em direção ao bico, eu não consigo. Desta forma que você deve enxergar a sua estrutura neste ponto. Medindo desta forma, a sua figura terá balanço visual, ok? Dê um nó no seu balão. E agora vamos inflar a cabeça dela. Meça agora o balão da cabeça da mesma forma. Você pode fazer a cabeça da sua joaninha maior ou igual ao corpo. Amarre um balão ao outro como se fosse uma dupla de balões. Duas voltas e um nó. Corte o excesso de bico. Para dar sustentação, amarre no ponto de conexão do balão do corpo um peso com água. para sustentação da cabeça, coloque um cluster com quatro balões na cor preta, inflados a 6 polegadas entre a cabeça e o corpo. Desta forma, a cabeça fica mais firme. Para os pés da joaninha, infre um balão amarelo a 7 polegadas. Para que nós não tenhamos o pé tão em formato redondo, nós vamos fazer uma distorção, deixando o pé com uma aparência mais pontuda. Amarre o pé em qualquer um dos pontos da sua guirlanda de chão. Conte agora 3 balões, 1, 2, 3 e amarre o próximo pé exatamente neste ponto. Para fazer o bracinho da sua joaninha, faça num balão 350 preto, uma torção de laço, seguido de uma torção de beliscão. E se você não se lembra das dobras feitas nos balões, consulte os nossos vídeos na página de Twister. Para saber qual o tamanho será o braço da sua joaninha, é importante que você imagine uma linha exatamente no término do seu jardim onde ela está em cima. Por quê? Porque o seu braço não pode ultrapassar esta linha, ok? Então, nós vamos tirar uma medida para que o braço chegue exatamente neste ponto. Após medir, torça, corte e dê um nó. Repita o mesmo processo para fazer o outro braço. Feito os dois braços, amarre um ao outro um pouco mais distantes. Essa distância é necessária para que os braços alcancem os dois lados da sua figura. Encaixe os braços na sua estrutura. Para fazer as asas da sua joaninha, utilize balões 260Q. Para isso, infle ele contando quantos movimentos você faz na sua bomba. Oito movimentos no nosso caso. Amarre o início ao final do balão. Infle mais um da mesma forma. Oito movimentos na bombinha. E antes de dar o nó, encaixe este por entre o primeiro balão que vai fazer uma das asas. Após encaixar, dê o nó. Dessa forma, as asas já estão conectadas uma a outra. Basta juntá-las no mesmo nó. Imagine que esta parte é a parte de trás da sua joaninha, ok? Se você amarrar um pedaço de balão neste ponto e depois amarrar ela junto da joaninha, a asa vai se fechar dessa forma. E quem estiver de frente para a figura, não vai enxergar a asa completamente. Portanto, nós precisamos de uma peça de conexão para conectar a asa ao pescoço da joaninha. Para isso, infle um balão 350. Separe uma parte do balão que você usará para amarrar junto do pescoço. Depois, um pedaço, uma torção, seguido de uma torção de beliscão. Corte o excesso de balão. Esta peça que você fez agora será usada para conectar as asas. Desta forma, conecte na parte de trás da sua joaninha. Após conectar, coloque para a parte de trás. Para o nariz da sua joaninha, infle um balão vermelho a 4 polegadas e corte o bico. Passe cola em toda a volta do bico desse balão. E cole este na parte central da cabeça. É importante que você segure por alguns segundos até que a cola seque. Porque entre o balão preto da cabeça e o balão vermelho do nariz, existe o nó do balão vermelho. E ele vai fazer de tudo para sair dali. Portanto, segure firme para ter certeza que a mecânica da sua peça estará bem escondida. Ou seja, que ninguém vai enxergar o nó. Para fazer os olhos da sua joaninha, nós utilizaremos o balão branco inflado a 4 polegadas com um nó bem no topo do balão. E o balão preto inflado a 2 polegadas com um nó bem perto da base. Pressione o ar do balão branco para cima e apenas toque a ponta do balão preto. Vai encaixando o balão preto dentro do balão branco. Do lado oposto, pegue os dois bicos, torça e amarre com um pedaço qualquer de balão 260. Corte o excesso de balão. Aqui nós já temos um dos olhos. Faça o mesmo procedimento para o segundo. Cole os dois olhos na sua figura. Se você está em dúvida entre colar eles mais perto ou mais afastados mais perto, o erro será menor. Vamos agora fazer as antenas. Para fazer as antenas, infre um balão 260Q preto até o final. Separe o tamanho desejado para sua antena. Faça uma torção e dê um nó. Corte o excesso de balão deixando ainda um pouco de ponta. Nós usamos a parte final do balão 260Q, porque nós queremos que o final da nossa antena esteja limpo conforme esta ponta aqui. Ok? Para conectar a sua antena, utilize um balão preto de 5 polegadas inflado a 4, com o nó bem na parte superior. Aperte o balão e conecte a antena. Passe tudo junto por dentro e segure do outro lado. Amarre agora um balão 260Q, para que esta torção não se desfaça. Faça o mesmo processo para a próxima antena. Você pode fazer uma distorção na ponta da antena para dar um aspecto um pouco mais divertido a sua figura. Cole as suas antenas sobre a cabeça. Recorte e cole em papel contact, a linha do corpo, a boca e as bolinhas. Ok. 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 E assim finalizamos a nossa joaninha. Se você quiser caracterizar ainda mais a sua joaninha macho ou fêmea, você pode fazer para a fêmea um duplê com balões de coração de 6 polegadas e no meio um cluster com balões a 2 polegadas e cole este sobre a sua figura. Legenda por Sônia Ruberti